Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Desde os irmãos, nós vamos ter aqui um grande jogo com NPC e Atalanta Hoje nós vamos ter aqui um grande jogo com NPC e Atalanta Mas eu não conheço Atalanta e quero dizer alguma coisa afonso E ele está muito idiota, por isso não é bem Tocos Tocos Tocamos lá Desculpem-me lá, perfeitura dela Porquê é que colocamos a luz? Para não lhes adiante? Para tu ó idiota Oh, para depois ir de fora daqui porque começa a bater as pessoas, não tenho culpa É mentira Agora vou escutar, agora vou escutar, agora vou escutar, agora vou escutar agora idiota E está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol Depois damos contas Cá estamos para o Paris Saint Germain contra Atalanta Sejam bem-vindos Os espectadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro, um dia de espetacular, espero que seja um grande jogo Cavani, mete a bola na esquerda Oh, agora tu vem lá e chega e diz Magia com bola Vai sair o prezamento Que bela cabeçada Não conseguiu dizer sim ao golo Queres ver não? A minha possa ter um campeão Amanhã pode ser o Barça 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 Amanhã pode ser a culpa mais forte, depois Amanhã pode ser a culpa mais forte, depois Mais para ser Mas agora não cus o 0 dia Não adianta cus os 20 Mas agora é, é lançamento Está mesmo? Um momento Coloca a bola na direção do ataque. Tem tudo para fazer o golo. Estava mais forte agora. Intercepta o passe. Bem jogado. Masto morte. Cruza. Tem tudo para tentar o golo. Falha do golo em excelente posição. Estava na posição ideal para fazer o golo. Falta o arte do equipamento. Não é pra ficar com o barulho, mas não sabe que ia para o golpe do ar de residenzado. Não é pra ficar com as pessoas aqui. Podes ir com o teu ar de residenzado. Essa bola levava fogo. Se tiver fixa, assim que a trinta ainda pode ganhar o jogo na vida real. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui o capim é 0, 1, 3 Réu, 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 réu Réu Eeeh, Marifakar Mas que tiro, passou perto Estou a segurar no microfone Marquinhos O que é que eu uso? Alejandro Gómez Ok, agora vamos jogar sério Procura alguém, mais adiante Vai ser lançamento Não digo lá Outro lançamento É lançamento da linha lateral Apecai, peço, peço Pepecio Pepecio, peço, peço, peço Uma profissional é um rio É muito rio Espeja o que eu posso falar com a Pepecio Eu prefiro os dois Eu os dois, não tenho favoritos Procura alguém com quem jogar pela esquerda Procura um colega com um cruzamento Tá vendo, o negócio fica para marcar Ainda não está confortável, mas o perigo é no lado com esta intersecção. Timaria, Cavani, vai a matar. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. A equipa terminou muito bem a primeira parte. A ligação entre os setores está a funcionar e os lentes de ataque procedem. Agora falta saber se são capazes de repetir este bom de futebol na segunda parte. Por causa do coronavírus, olha lá uma mão. O 0-0 precisa no marcador após os primeiros 45 minutos. Só tinha decidido. Estou mandando a tarde, que anda deve ter? Agora está fechando muito. O Kiyoki! O Kiyoki! O Kiyoki! O Kiyoki! Será que vai tentar bater direto? Daquela posição, não sei se vai tentar o remato direto. Está muito longe, o melhor seria fazer um passo para o lado. Estás jogando da Kuj. Vai, mas queταbre um amor do Deus. Está muito ótimo. Aquela bola levava lume. Rafael Toloi. Bola em profundidade para o ataque. Joga a arrastar para as costas dos Cerezas. Sou o Lupito. Tem falta. Não, está a ver, irmão. É, não sabe o Lupito. Hoje é fatal. Bom arremate. Muito próximo do golo. Que choque. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o arremate não foi perfeito. Olha aí. Cavani. Para, para, para que eu quero fazer falta ao árbitro. Mas eu quero fazer falta ao árbitro. Ai, sim. Eu quero fazer falta ao árbitro. Recebe na zona proibida. Gustavo, fora o jogo. Há pessoas, olha que, às vezes, vão bater nos atos. Mas os jogadores foram, talvez, o tempo mais rápidos. Por que as vezes, os jogadores. A gente se vê. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Passe em profundidade Passe errado Marco Verratti Está a ser uma disputa interessante Mas sem golos As equipas trazem estratégias para o mercado Por isso já tentaram o remate Mas não fazem golos Boa intercessão Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo Pode armar o tiro Desliçou para fazer o corte Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber o costas para a baliza E depois não o deixou tirar para arrematar Vai para o duelo com o guarda-redas Esta coisa de qualquer maneira São mais reunidos É um bom trabalho pela faixa Ola junto ao pé, forte no derrubo E encontraram defesa desamparada O cruzamento foi muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa Penalti? Penalti o quê? Estão em risco de perder o jogo se superarem o gol neste penalti Colocou a bola na marca e está tudo pronto A distância para a baliza é curta mas não é fácil de converter A chute de ganhar o zero Estão em risco de perder o jogo A chute de perder o jogo É uma chute de perder o jogo Eu não posso dizer. O empolgamento... Aqui vem para as meias finais, vai ser o Atalanta. Será para esse? Bala passa tudo para a frente! Isola o colega com este passo. Bala no espaço, é perigoso! Eu não fiz nada! Não fiz nada... Até agora foi! Napadas, opada! O que? Não! Agora o problema está estávido, estávido por sair furrar. E esta subiu, subiu, subiu. Ah tu estás indo aqui nos comentários, regs tag habituada. Ah sim, vamos ver se estão aqui nos... Pronto, então se vocês estão aqui, não ver o vídeo todo até aqui, eu estou aqui no vídeo, tem que comentar aqui. Há alguma coisa a comentar senhor Estou Eu perdi muito Eu perdi muito Mais de 105 minutos E o golo não apareceu As equipas têm mais 15 minutos Para fazer balançar a rede Passa de longa distância Muita raça neste lance O roubo daqui do peixe também Porque o que é terrível É muita de caralho É muita de caralho É muita de caralho Youtube Por favor Youtube Eu tenho uma mão Eu tenho uma mão Eu tenho uma mão Ei Ei Eu tenho uma mão Eu tenho uma mão Que defesa australina Com uma grande defesa Metou completamente o golo É muita desculpa É muita de caralho Agora vai ser Agora Tente a colocar nas costas dos médios Agora a dar uma mudança O arco de final, o sinal sonoro e vamos para... Pouco que não, que é adversador. Depois de 120 minutos sem golos, agora, vêm os penaltis. Momento da verdade para todos os jogadores. Como eu gosto de me botar pela... Oh mãe, nenhuma equipa conseguiu o gol da vitória. O jogo vai agora para os penaltis. Para que o lado vai perder sorte. Mãe, se eu vou dizer como guarda-redes, é um dos melhores a bater penaltis na minha equipa, acreditas? Vai bater? Vai, porque é um dos melhores. Aí, para o primeiro então. Mãe, primeiro, o jogo mais forte. Ainda dá até um, tem que ter. Se eu fizer assim, eu meto aqui Lucas Moura. Depois Lucas Moura vai para aqui. Depois... E vai bater com o... E porquê era que tá aqui, o coisinho, o... Mas já é que eu vou bater para também para o penal. Que? É, possessão inerente, é um desempate por penal. Uma verdadeira prova de fogo. Não só para os guarda-redes, como também para os jogadores escolherem-os para marcar. É muito importante marcar a primeira grande penalidade. Mas a mim não me perceba essa bolinha. Eu só preciso fazer essa bolinha. Mas bolinha tem que estudar e fazer uma coisa. Não! Dá pintar com a marca, meus amigos. Estudido. Ele sabia exatamente para onde ia chutar. É um líder nato e demonstra enorme serenidade. O capitão assume o desafio. Eu estava a contar que o guarda-redes estava tirado para outros lados, mas ele não se mexeu e o rapato veio mais para a figura. Mas se converterem este penalti, ficam a ganhar por 2 golos. E isso poderá ser um grande incentivo para a equipa. Acabem no mercado, o cabem não vai para a frica. Eu vi que tu disseste. Porque94 tooko a Евg áudio... Hum, bai Telephone! Não ele foi a escolha de outros golpes. Isso malhou! Vai qual é. Está faltandoetts. Tem que me enganar ali Vai tentar faturar no terceiro penalti Eu esqueci para ter penalti Agora fica aqui quietinho Defende muito bem Agora vai ter a travar a bola E este foi um exemplo dos seus resultados Uma equipe a perder por 2 Ele sabe tentar marcar para continuar em jogo É um enorme Sem problemas com as redes Este é o risco de correr com um penalti É que é que é que é isso Um desgrote Você é um herói Você é um herói Você pode decidir tudo com essa marca O que? Eu vou acabar a mesma vez Eu sei que você é o campeão Você vai para as mais Atalanta está indo marcar Não há outra alternativa A marca é alta e a equipe continua a lutar Então o empurrado É só marcar o campeão É só marcar o campeão Que joga Eu sei gol Está a metade Tinha que defender esta bola e não vazou Tinha que vazar uma palha Tem que se defender e tem que ficar podinhos aos meios Este do guarda Meinho ass treito Tô sempre com as meias Venha sempre com as meias Venha sempre com as meias E... E os vencedores mostraram grande serenidade na marcação dos meios finais. Há um jogo. Não é injusto, não é. Ele está com o meu neto. Malditação. Tchau.